O Tribunal Recurso decide manter o recenseamento eleitoral no estabelecimento do Centro de Votação e Austrália. O Tribunal Recurso considera a decisão da Comissão Nacional de Eleição, que permitiu o recenseamento no estabelecimento do Centro de Votação e Austrália. O Tribunal Recurso, o Tribunal Recurso e a 5ª semana, tem o deliberação do recurso da equipe candidata do Presidente da República, do Partido CNRT, do Fretling, do parecer da Comissão Nacional de Eleição, da Secretaria do Técnico de Administração Eleitoral, do Procurador-Geral, CNN. Presidente Tribunal Recurso de Olino dos Santos, a deliberação do CNRT no 5, para o retorno 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 para o retorno. enquanto o retorno para o retorno para o retorno real da República, doussi estador, o coded Bernie, do変ê changement do declarativo naila Bandung de Est whale. O Tribunal eleitoral positiva no estabelecimento do Centro de Votação e Austrália. O Tribunalיןcómo o comissão de Warta Satanão e, do que o Tribunal fez o retorno no 30 milPardos setem open, O Tribunal declara que está nulo também, e o fundamento da base teve para a decisão de Nenemaka, quando vai ser a foto de decisão, e o período de 30 dias de eleição, e o dia 19 de março, e o dia 19 de março tirou a foto de decisão de ser a canção, e também o Tribunal declara que está nulo. O segundo, o Tribunal definitivamente tin ta hasta, o resolução diz que o Tribunalカ cucumber ela permite a orientação de Australia, é violar a direção fundamental da cidade de Nenem italiano, e a exerção de direitos votos. Também, o Tribunal está concluindo com a decisão do CNE, viola artigo 47, número 1, Constituição da República Democrática Timor-Leste. E também, o Tribunal está concluindo com a decisão do CNE, que a decisão do CNE voto para o trabalho da lei de Saune, não é nulo. Com o recurso, o candidato presidente da República, o órgão eleitoral pronuncia o NACATAC, e a decisão do Tribunal de Recursos Unidas, que estabelece o Centro de Votação em Austrália. Antes, o órgão eleitoral se declara o relógio de recensemento eleitoral em Austrália. A razão do Covid-19, não é nascido a aplicação de emergência, não é medida que é rigorosa que limita o movimento em Mata Masai. Aderito Simenez, LGMN.